Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Hoje é dia de rave. Eu te juro não deu, você me enganou, me deixou trechir, sinto muito não deu. Vou deixar aquele CD de marcante tudo ao vivo. E já estamos gravando, vamos pra galera, o Amaricachão! E aí baixinho! Pega meu rock. Mas você veio dizendo eu mudei, todo esse tempo juro eu passei pensando em nós. E se eu te aceitar de novo eu vou ser. E se eu sofrer, se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer. O Amaric, o Daempê Boutique, do que Golta é o 10, você só encontra o Daempê Boutique. Ele tá aqui do meu nome, o Amaricachão! Top BG e Paulinho! Vamos nessa, eu fraudei! Viva o Chatt Buschadinha! Banda Rister Um tremor de sucesso Se aliviar, bolinha Vai, minha rave Explode o bagulho Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Vamos embora, Sabine Vamos embora, Abraão, Abraão Mas conquista só Se morde de amor Colando na cama Eu não me lembro Cadubre, refrigerações Obrigado pelo carinho Eu não quero tomar O Pitona, nome de emoção, bebê Dali, ó Lá vai fogo E o coração, como é que tá? Croqueado E o mundo inteiro Amar Assim Jamais dizer a ver Já não Quer mais Aquele surpresa Viver Assim E assim morrer de amor O Cadê O Cadê Passando Viver Viver Veja Me dá agora, Baudinho Pegue Pegue Se não No telefone Da minha agenda Eu apaguei Pega O Rock Eu não sei se você tem alguém O UFC, tá chegando E ama há tanto tempo e fica sem ligar Se me trata desse jeito, esse tempo É a graça do serrote, mano Eu não sei o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Você vai cantar no lar uma mensagem que eu mandei É pochete, mano Acabou, foi de estourar tudo 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 E vamos dar a mão Cuidado em cima, galera, brasileiro Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Já não tem nem prazer Pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar E agora? Vem! Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos Assusta, coroa, que é forte Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso Olha essa, eu pulso mais forte agora Também! E o que? Vem me ver A fumaça da cabeça do porco, porra Só depende de você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de você Te perdoa O Bob da Goquim Joga o Bob Eu não vivo O Bob V Eu não vivo sem você Dormir como é que tá o coração Agora vai Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar Na época do DJ Pernamã Que era muita onda O Alô Junior Foi bom Tudo que passou Que pena, amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos vão Que eu nunca esqueço Ao som O movimento O DJ Juninho Consagrado A paixão Da galera Vou amar você E te ter De novo Não Banda Os Brothers Não me ligue mais O Bora Frequinhos de Puxa O aniversário do Marcelino E da Duke Gold Esfriu Estamos na área Alô Frequinhos A raiva do top Bora ver Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Eu sei que jamais Vou te esquecer Eu preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai estar Eu vou Eu sei que fui alguém Mas vou Milfai Te amar Vou em um tom E te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar seu amor Eu sei que fui alguém Mas mudei Anda E Marcelinho Uma banca É Marinha Show É sucesso Bebê do banho O show do ar Milfai Milfai Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Minha guia de fogo Amor DJ Alice a tocar E Juninho a metralhar Os nossos corações Com lindas caixões Bom estar aqui Te quero só O Jabor Cobrasco Tudo em carinho O Sérgio O Mauro E toda a galera da Serraria São Luís Até o mais escuta Com a gente Fim bem brigado Todo mundo O galera da Serraria São Luís Estão ali Bora flexir Super fofo O ar de fogo Baredão Rock Sound Banda A N15 Evitou lá Prepara de sábado Arida show Vai explodir Com o águia O Arinaldo Caqueado Caqueado Toma tua vai Fazendo caqueado Todos os clubes As equipes Todo mundo Aderiu A galera Tá curtindo Novo Embar Vem Vem sanfona linda Vem tocar pra mim Aqui no Laio Som A galera Vai curtir Vem sanfona linda Vem tocar pra mim Aqui no Laio Som A galera Vai curtir Sufonia Do caqueado Vai no passinho Vai no xingado Do caqueado E tá lá agora Palinho Três Dois Um Vira É o bom Vem dano Guiça Toma Galera da segunda Pó Galera da segunda Pó Galera da segunda Pó Galera da segunda Pó Toma no batidão Toma Toma no batidão Tá ali na batida Vai no batidão E bora brilhar rave Bora brilhar rave Bora brilhar rave Bora brilhar rave Vai 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 Vira Rave do top Vira Para Vira Rave do top Fala brilhar Com a parada Diz Quando penso em ligar Pra você Pega Acorda se eu sair Caixonado Eu me escondo De todas as formas Eu não quero criar Esperança Mas não paro de pensar em você Bora 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 Bobbino Meu casamento Fui marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda amo muito Você muito Tudo vivo Paulini Eu queria Tirar você da minha vida Esquecer que eu O Bob O Bob O Bob Eu tenho um Sexta Tem a rave do top Lá no ponte do chute da sorte No sábado A gente chega na Vila França Primeira parte Segunda parte Arena Show com o Laizou No domingo A gente chega até a Vila Do central E tu Você não está aqui Se o nome que ele grita Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Sábado, Rimbardo, Raxauli E domingo Lá na Santa Rida De Barreira Junto com o Para E o Debocho Meu irmão Bagulho Vai ser doido No domingo Chega por lá Vou te encerrar Três pacotes Fiz O Nadine Esse bicho Tava nem brincar Né? Lá na Santa Rida Três Caralho O amor Sofundo Vivemos Será Que se perder O mar O mar Meu respiro é você Luz do meu amanhecer Te amo O canto O canto Me faz Tinha vontade De ver O Eric Da IP Botique Aquele CD Meu irmão Pro cara Costuna Rezinha Só namorar Como O sonho O sonho Lindo Como é que dá O sonho Lindo O sonho Lindo O Bob Na vazio Matamos agora Lá vai fogo O Bob O Bob Manda Brumir Ele Tirar Sapeu Pro Bob A reivindicada do top chegou Paredão Rock Sound O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki Hoje é dia de rave O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki Lá vai fogo É pro... O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o meu senhor é o Danuki O meu parceiro, o Danuki O meu parceiro, o Danuki O meu parceiro, o Danuki Toma na batida, tá ali na batida, vai no bastidão, vai na mão virando, vai na mão ali, vai na mão virando Vira, 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 dá pra agora Vamos para o meu rock, em cima! Biqui, 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 biqui Oh, 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 oh Tocas mil, bem Oh, oh, oh Juntinho com você Oh, oh, oh Somos humildes Oh, oh, oh Tocas mil, bem, bem Vou na manhã, tá enchendo Aqui pra cinco da manhã O Vitola vai ter uma banho só de sunga Ó de tanga, né, galera? Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, safadinha e vem pra cá, vim do saco Chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, safadinha e vem pra cá, vim do saco What are they, girl? Vim do saco, girl Vai, vai! Purgadão 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 Vai te dar um bolinho Vai viver Quando tu me deu sorriso, eu te dou bem Vai virar tua cabeça O Pabinão 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 Sete versos, sete notas Um poema e uma canção Sete passos, sete voltas Andando sem direção Procuro por sete vidas Entre o medo e a razão Fala pra mim agora, hein? Diz Com meus olhos não consigo enxergar Com minhas mãos eu não consigo alcançar Mas eu sigo caminhando Suas pegas Rosirinha ali com a gente Um abraço Do Paulinho pra você, Daniel Se eu te desci, já te vi Pega o Galico, tá pagando o fogo, pô Te daria todas delas Se preciso pão Fora, Vitória! Se preciso pão O P-P-P! Meu amor verá Meu amor verá O P-P-P-J Paulinho P-P-P-J Paulinho Verá O Panemado O P-P-P-J Paulinho Vale botar pra mim, Garanda Vai, paz! Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Lá os puxa saco, tem moral Tem emprego, tem real Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Bora ver, mano! Bora brigar! Bora brigar! Bora brigar! Bora lá e lá! Vai mulher do sapinho, já já do sapinho Caqueado! Vai no gigado! No caqueado! Tome! Vai! Tome! Tome! Vai! Tome! Tome! New fighting! New fighting! New fighting! Tome se vai acostumar A não te ver na cama A tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular Mensagem no celular Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Existir e não ligar No momento Vamos embora pro chique É só foto O namorado foi Foi de saudade Bate no peito e fala Gladiou-se Baredão Rock e sal O amor Como vai? E você responde Como acha que estou Se levei por outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Que no passado errou Como saber se aprender Lembra a tópica aí, Xabi Bora mesmo! Vai! Na Mega T Fazendo você dançar Are you happy? Dancing to the music Are you happy? O Marrenal do Becadinho Que dá pra o Juizão Que dá sempre ao lado do rock Pega meu rock Flex prepara O UFC que tá chegando Foi pra quem pôr I feel happy I feel happy Dancing to the music I feel happy Gale da vagina Gale da vagina Gale da vagina Gale da vagina Vira Vira Vai Agora Reivindu Top Fala pra mim Como é que tá aí Ela já sabe o teu amor E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e me adora Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco De dezesseis Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco De dezesseis Rock Rock Sound Rock Sound O América Show E esses bolsões vão rolando Balinha E tá tendo jeito E tá tendo jeito E tá tendo agora Dona B Ei gatinha linda Vem dançar Vem curtir Vem agitar A festa vai começar Equipe vira lata Que agitar Faz o S Sem parar Em São Miguel Do Guamá Eu me tá lançando aí pô Faz o S Eu já procuro fazer o fogo Ele faz e tu apaga Equipe vira lata Faz o S Faz o S O mano já vem Bora Bob Ai 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 E esse shot que tá rolando aí E esse shot que tá rolando aí Pé no passinho, caqueado no passinho, caqueado no batidão Bora mais body, começa a esquentar Bora mais body, começa a esquentar Esquentar, esquentar Esquenta, esquenta, esquenta E vira! Cheira! Tchau, senhora! Senhora, senhora! Joga pra cima! Tecno Machines! Bamba, MC! Sucesso! Hoje eu tô de mini saia Hoje eu tô de mini saia E eu vou com DJ Alisson e com DJ Alisson Obrigado meu querido parceiro, malvém da conquista Abraço mano, tá aqui do lado com a gente Augusto do Vale do Rock Sound e a rede do top América Show Brothers Qual é a cor? Fala agora, diz Fala É Calo Junior Começa mais de pensar no meu rodeo Quem é, quem é? Chegou! A galera do velo DJ Alisson no comando faz você dançar HDMI tem tudo, tem história no parar VickVickVickVickVickVickVickVickVickV bypass Perceba O bane vai chegar em oi Olha o Eric Vai tocar, vai Guarda o bane do novo Sempre É o todo poderoso É o bim O que mais forte está no lugar Vem batendo de longe, mano Domingo, quantos pacotes por tua conta, Galego? Domingo, quantos pacotes por tua conta, Galego? Com o DJ Tinho, DJ Tony Vou lá bem pertinho, lá no Engenho Parou, desceu pra barreira Serra o Flex Como é que é? Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente ferter E escute o som do trem e terra Assim bater de longe De longe Prepare-se que agora você vai ver O galera tinha 14 O Diego Also Que é o sonho dos pais Lá na Vila França Que é o mundo cruzeiro Para o Edão Raksad E a rave do top Vai calar, Domingo A rave do top Dá-lhe passando em um Vai, minha rave Explode o bagulho E o que, Bob? Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero O anjo do para E não, Raksad A marigação E como o guardia Te pode ver Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Vem Pro colo Perdoa o amor Nosso amor Virou, 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 virou O Bano Junior já lembra Foi que ele achou mais claro A visada é o sucesso E tá aqui no jeito Então, mano Eu matou, 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 matou O Bano Junior já lembra O Bano Band O Bano Band O Bano Damo No Lado O Bano Band Ô,iano Bano Band E tá aqui no debate Bano band Ver, ver, virar Lá vai fogo Vamos porque vamos É forte No brega do xeré é do pop Todo mundo dança Todo mundo dança No brega do xeré é do pop Todo mundo dança Vamos lá Vamos Esporca, chope, pitos, neto Jorge, barão, barquinhos, a maria, a velhino e o cunidões Quando é mais um copo que a galera quer beber Quando é mais um copo que a galera quer beber Quando é mais um copo que a galera quer beber Quando é mais um copo que a galera quer beber Galera do rock e tênis Na cooperativa Banda era nele E aí, Bob Sacada da joia Quando é mais um copo que a galera quer beber É o Maquidão, Maquidão Vai, vai E aí, Banda da joia E aí, Banda da joia Yes, the rhythm's a rebel With, without a pause, I'm lowering my level The hard drama When you never been a man Doin' styling You know it's time to get deep The enemy tellin' you to hear it It's time to play the lyrics Will June Say no to the album Dovele have the zero Sustentando lá no Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar, com a guinata, com o chefão Sei que no salão quero dançar, com os passos vou mostrar, com a guinata, com o chefão Tem o DJ Júnior comandar, muito som vai retornar, pra galera não parar de dançar Deixa a batida te levar, vai querer parar, com o chefão Vai te mostrar o que é bom Você é que vai subir no posto depois lá Com a guinata, com o chefão Viva o seu cidadão guia! Com a guinata, com o chefão Com a guinata, com o que sou meu corajão É o som que agita a multidão É o fenômeno de coragem Aqui sai de não tem pra ninguém Onde ele vai voltar, com a guinata É ele que eu vou dançar, com a guinata E com a guinata, com a guinata, com o chefão Você virou meledo, você virou meledo Você me ona melhora, vou dar, vou ver, vou ver 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 You can see what's really inside of me What's really inside of me B-b-b-b-b-bonga, she's big BANDAGORA! B-b-bonga, she's big Sucesso B-b-b-b-b-b-b-b-b B-b-b-b-b-b-binc Vira, 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 vira Alô, June Toma aí, ó Hoje eu acordei pra beber Hoje eu acordei O velho é guarda, isso aqui, mano Hoje eu acordei pra mamar, amor bem E aí, Bob? Oh, vou beber pra esquecer, meu pobre irmão Oi Oh, vou beber pra esquecer minhas dívidas Oh, vou beber pra esquecer minhas angústias Oi Oh, vou beber pra jogar alegria, meu Deus Oh, meu Deus É que é bom Oh, meu pai É que é bom O chuzinho é o vator, cito e rainha Oh, meu Deus Oh, que é bom 51 e caninha da rosa, meu Deus Oh, como é bom Oh, que é bom Tá do nome de Campari, cerveja e vodka Só pra rebater, só pra rebater Oh, que é bom A rave do top em sua versão New Fire O fogo porra Ah, rave do top em uma nova versão Agora em New Fire New Fire É fogo porra Grava isso aqui no rock sound agora Tá ali na batida Vai no batidão, balinho Tá ali na batida E vai no batidão E bora começar Bora começar Começar Naquele jeito Essa é a rede do top, porra Bora, subindo O namorado Eu só quero amar Me dar um beijo Quero te encontrar E não te... Bora, bitola Na moral, pai Te amo e te quero O Marinaldo Amor nos seus mistérios Sábado tem o show do Ellison Porque te amo O Marilson Marina Show Vem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei A rave do top chegou Os olhos junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua O Marinaldo tá se esperando A cabeça do porco, né Marinaldo Quero me afogar de prazer A sábado, né Marinaldo Contigo Contigo Bora Bora, bora, bora Porque te amo Vem que eu te quero O meu amor é você Porque de repente você Me disse um adeus Agora é New Five Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você que... Olha aqui, dá pra ali, Flex E me deixou tão triste Vem que eu te amo Chega no segundo Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofende Me perdoe Eu te prometo Que ia acontecer Tá na fuga hoje, homem Vamos virar A situação Entre você e eu Porque de repente você Me disse uma vez De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste Assunto Ter você Uma conexão top Com o mestre das raves O DJ Paulinho Na batida, na batida Vai farido Vai descendo Na batida E vai no batidão O barangu da Tudam Vivo Vem dançar Vem curtir Vem agitar Se for som Do Guanabara Vai tocar E 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 tocar Procurar Um grande amor Veja onde Eu senti Dá uma batida Toma Vai Valor Marinaldo Para a vitória Para a vitória Dá Meu três Meu dez Não vai Virar E aí Rê Vindo Top Reflexão Mil e uma noite Meu mundo encantado Eu vou no tapete voador Procuro a minha Oda lista Ouro cheque me trocou Não vou perdoar Não vou perdoar Dessa traição Sultão Sharia Não perdoou E nem você não é A Bioser Asas Sultão se cantou Num tapete voador Eu vou Eu vou Eu vou Num tapete voador Eu vou Eu vou Eu vou A Tio Sultão Ribeiro Rock Sound Tá Tio Então Paulinho Mil e uma noite Meu mundo encantado Eu vou No tapete voador Procuro a minha Oda lista Que Ouro cheque me trocou Não vou perdoar Dessa traição Sultão Sultão Sharia Não perdoou E nem você não é Ali da Xerazade Porque o Sultão Se encantou Num tapete voador Eu vou Eu vou Eu vou Num tapete voador Eu vou Eu vou Eu vou Uma coleção Top Comércio das redes Top J Paulo Lindo Cheguei Tô na área O para Meu paludão Esquidão Vai minha rave Explode o bagulho Meu sonho É ter você Ao meus pés Eu quero essa aqui Paulinho Mas não pra ti Comegui Comegui Juni, o homem da doble Refrigerações, lá de Belém do Pará, tá aqui com a gente! Olá Juni! O Vitor lá conhece isso aqui, ó! Três, dois, dois, e lá! O Bob curtiu muito essa música nos CDs, na rave do top e na luxuosa parede! Hello Bob! E agora? Amanheceu e você não apareceu Endoideceu, meu coração enlouqueceu Como é que você sai tão cedo e não avisa? Chega no fogo ali, pô! E depois chega tão... Lá vai fogo! E eu acho que não tinha uma explicação Vai tirar o pensamento besta do meu coração O Vano Berroga! Sabe o que foi é que eu perdi o ônibus? Tudo ao vivo, Juni! Oi, Paulinho! Te amo tanto, não fique tristonho Já já tem um alô do DJ! Você me explicou Não adiantou Meu coração continua O retorno É o amor Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Como é que é? Para um jiriri com você Não precisa convidar Essa jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Assim, assim, ô! Jererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Seguir você Vamos que vamos! Jererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá DJ Eros Mix Tá aqui com a gente também Um abraço, Eros! Você vai gostar O marinado O nosso mecânico da prostituição Para Bob E a lubidola Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Essa é do Flex Justiile do seu som Eu te quero eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo Minha barriga do galego É tão grande Minha paz Eu desejo de te amar Não me vou te falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais E depois que eu te amo O gerente da Rock Sound Já manda avisar que ele quer saber Quando vai ser o mijo da Casa Nova Prepara, pai Eu sou louco, seu amor Sonho pra fazer sabor É o que mais quer Cheguei! Eu sou sincero Sou louco Então, turma Vai O pão é pro senhor Jodanuki Que hoje o paredeu tá bruto Tô vivo, Paulinho Tô vivo, Paulinho Já sofri Eu cresci Com esse amor O nosso grande parceiro André Tá marcando presença com a gente Um abraço pra você E ele, você, Jodanuki Tô, galera O meu senhor é Paulinho Devei! Aqui, alô, Paulinho! É nóis, mano! Tá ligado O Júlio da Duble Refrigionações A maior e melhor do estado do Pará Alô, Júlio! O 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 Júlio! A Máquia do Brega Tudo era belo Era lindo Se você pensasse Tudo era lindo Era belo Se você voltasse Mas cedo a ver Se bem mais coisas Que a gente vive Barbitona! Só morar O Júlio com a gente E aí, Mabinagunguiza! Baredão Rock Sound O Bichão Tá bruto! Barinhando Namorado Põe Mabinagunguiza! Hoje é dia de rave Vou voar Viajar E onde te encontrar Vou amar Te buscar O vento vai me levar Vou voar Viajar E onde te encontrar Vou amar Te buscar Eu vim, 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 vim Começa a me ensinar Barinhão! O Bob Nessa hora que o cara Pega a latinha E dá naquela golada Vai! Namorou! Isso é rio do top Rock Sound O Amar Engajou! Sei que esclarei tudo Foi um vacilo Me perdoa Perde tudo Por um capricho Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa Mas eu te amo Só sei dizer Que te quero E te imploro Mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa meu amor Obrigado meu parceiro Onde estamos Estou implorando Não jogue fora Os bons momentos Que passamos Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Desde tudo Por um capricho Meu parceiro Obrigado meu irmão Pelo carinho de sempre Sei dizer Toda a galera que chega Amigo Chega o rei do top Longe Mas chama-se E aqui no palco E deu o rexão Marinaldo Valeu pai Vida não faz sentido Sábado tem o som do Ellison Por um perigo Hora botar o ai Abraça o grevo É senhor Rei vindo top Fala baixinho Fala pra mim Assim vai Não dá mais Eu não consigo Vem me traz O seu sorriso Vem me amar Esse do nosso amor Ele não pode ter Vem assim Onde estás Me dê o toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Por isso não me deixe Esse som tocar pra mim Com o Diz Igreja e J6 Diz Eduardo Vai tocar Bora Vitor É o mini Tupinambar É o mini Tupinambar Você vai sentir Entre minha terra Tupinambar O Babinaldo O Babinaldo O Babinaldo Reivind o Tupinambar Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só a volte Eu não queria te dizer, grupai Mas se eu preciso te dizer, escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe estou We Bob da conquista Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Deixei você O meu pai Eu não sei o que desejo Meu amor me meio linda O Pai no Júlio da W Dói demais Fala que tu é amado Varedão Rock Sound Beijo O que eu sinto Eu não vou te deixar mais só Eu prometo Você não vai mais chorar Tio Marcinho E vai Garzinho Vai Doutor Dando Vai Paulinho Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Três, dois, um Vira Vai Vai Vai, vai Minha rave Explode o bagulho Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Penso emoção vencer o seu pensar Não vale a pena O ninguém, Júlio E tá aqui no jeito O nosso grande parceiro, o DJ Helios Mix Tá aqui marcando o Brasil Se eu venho, um abraço, Helios Ele tá no Rock Sound E dá na rave A rave do pop Na ponte aérea pra Belém do Pará Bora flex, bora ver, papai Ninguém Pere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Viaja agora aí Toma, bebê Agora é New Fire Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Do meu jeito de animar New Fire Mas é que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela quase vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não dá Preciso te encontrar Vou dançar, vou agitar Eu não quero te perder Vou te encontrar Revitola, namorava o pai Vamos nessa O grande E a rave do top E do Rock Sound É o som de show Sim, Bob Bora ver, Bob O DJ DJ Gilmar A ver do mar Porque também vai agitar Tocando as melhores Esbala, não tem que parar Preciso agora te dizer Estou aqui Pra te ouvir Ganhar Vai lá pra mim É o Rubi Preciso te encontrar E o Gui É o Rubi É no Rubi que eu vou Não tem que parar É o Rubi que eu sou O Gui É o Rubi que eu sou É o Rubi que eu sou O Gui É o Rubi que eu sou Galera, tá chegando em setembro O lançamento oficial Do novo paredão O Rock Sound Transformecer tudo Explodiu, pai Bora, amiga, legal Rock Sound Onde Se entregar E vai querer voltar Pro calor dos braços Meu Eu vou O baixo do bem de fala O que eu sou Paredão Rock Sound Se sou Num show E você não Uma cara que o Marinaldo Não escutava essa música Vai demais O Orbito Sente A falta Que você me faz O Gui O Gui vai me levar O Gui vai me mostrar O Gui nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar Você vai, vai Eu vou O Gui Eu sou O Gui Toma mais uma na parda Virou O Bob som vai tocar Seu coração Que é Eu arrasto Vai, Paulinho Vai tocar Rei Vitor Eu arrasto A cor Venda Maria Luzinho Lembra As épocas Aí, Vitora É a senhora Você chegou Em minha vida Entrou no coração Você no bochecha Da Duque Explodiu, pai Américo 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 Tudo que eu queria Agora Ouvi você tocar Que é O Bob Só a raça Pô Você quer Doce Vai Minha rave Explode O bagulho Eu vou Sere Que eu vou Onde Passa e Sempre Escuta O nome É Pobre Som Até Em meus sonhos Grito Pelo Show Do som E aí Tudo que eu queria Agora Ouvi você tocar Rock Que o sol Arrasta Pô Você quer Do Pará Ele que eu vou É uma Napada Atrás da outra É Rebida Igual Esse Som Melhor Som Não É Príncipe Negro Melhor Som Você pode Acreditar É Som Da galera Que faz Leva O Par Você Se Soltar Um som Que mexe Com seu Coração Com DJ Edilson DJ Edilson Do som Da galera Dizando Pobão É Príncipe Negro Melhor Som Puta Que pariu É Hoje É Hoje É Nada Se der Um Pouquinho Vem Balançar Na Mãe Príncipe Negro Banda Sabeira Bob Bob Tu já foi Chegando a Maria do Pará Já Bob Até de lá Para Eu estou Lembrando Sabeira Dá-lhe uma Traz A outra E não Para Baleão Aí conhece Meu irmão É Reime Do top Vamos Que vamos E você Foi a maior Das minhas Emoções Que foi A obsessão De amar De te amar É o som Que bate Forte No meu coração Ninguém Jamais Vai Ocupar O seu lugar Vamos Com a W DJ Renilso Toca Pra Você Marinaldo Esse Som Maneiro Não tem Pra Ninguém É o som Da Gente É o Big Bem Flex Gente Quer saber Quando eu Mijo Da casa Prepara Vamos Lá Com o Big Bem Eu quero Viajar Pra Qualquer Canco Pra Qualquer Lugar É Égua Três Pacotes É Por Conta Do Gerente Formiga Ai 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 Aparelho Dava Agora Hora de dar Golada O Por André Essa menina Essa menina Que está Ao meu lado Não para De olhar Pra mim Ela está Me filmando Eu acho Que ela está Afim Na época Do Bob Quando Lê Falar De amor Sei que Ela vai Se amarrar E um Cara Seguindo Como Eu Ela Com certeza Vai Se ligar Como É Que É Agora Quase queima Ela gosta De pagode E baianada Deve Estar Percebendo Eu gosto De bregas Super abraço Big Don't Carinho De nosso Gerente Formiga Homem Está aqui Na reta Guarda Alô DJ Alô Mixer Juni Oida Oida Aqui Do Lachim É o meu Será Paulinho Meu amor Vinha pra cá Não me deixa De bobagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem Vitor Meu amor Vinha pra cá Deixa de bobagem Não sou DJ Sou carregador 3, 2, 1 Vira Para Paulinho Daquele jeito Na moral E acima Essa é a rave Do top Porra De longe Tavistou E falou assim Bob Vi você passar Me apaixonei No teu No teu olhar Coração Falou Que você Só você É meu grande Amor Esperei Você Nosso grande parceiro André E a galera Do barro Obrigado Pelo carinho André Um abraço Do Paulinho Se um dia Eu te encontrar Vou poder te falar Por quanto eu te amo As minhas Barbernaldo O mecânico Da próxima Diz Meu primeiro amor Deixo tão feliz Estou Quero te encontrar Sábado Arena Show Vamos botar O águia Pra voar Esse Busce Sábado Se liga no som Johnny Bora ver Logo mais Ele chega Pra dar um alô Pra galera Por aqui O meu DJ Juni Pernambanga Esse tem História Esse tem Morar Vitola Tomou aquela Golada com gosto Agora né Vitola Ele na para Vai Toma Eu quero Pegadinho Pegadinho E agora Fala pra mim Bora ver Como esquecer O nosso amor Como esquecer Se foi tão bom Vida tarde O sol vai se pôr Penso em você Amor Ai amor Penso em você Mais uma vez Se vou dormir Só penso em você O nosso amor Não pode morrer Penso em você Amor Junto a você Sentir o que é O amor DJ galego Consegrado Eu sou do novo Novo look E som Vou amar você No look E som E assim Eu sou Eu sou 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 Essa bateu forte Essa bateu pesado Por tanto tempo Procurei Sentir um grande amor Assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo O parambuxia Jornado Que Daquele jeito Papai Arrindo do top E o parambu Hacksaw Chegando Chegando